Uma nova aventura envolvida carismática personagem traz não só melhoras na parte visual, mas também nos seus efeitos sonoros se comparados ao seu antecessor. Movimentar a personagem é extremamente agradável e as ações executadas pelo controle possuem bom tempo de resposta, ao contrário do que ao se jogar no teclado, onde alguns comandos que, além de serem mal mapeados, levam um pouco mais de tempo para serem executados. As músicas são ótimas e seus efeitos sonoros estão bem encaixados. Para o jogo de plataforma, aqui é oferecido um estilo metroidvania, onde ao decorrer da aventura, novos caminhos serão liberados de acordo com um novo upgrade adquirido e as fases bem elaboradas prolongam o entretenimento e a diversão. O que pode incomodar um pouco são os inimigos e chefes, pois, além de serem simples de enfrentar, alguns deles possuem problemas com a caixa de colisão. Enfim, aqui exige uma boa mecânica e um bom proveito do gênero plataforma com ótimas músicas para complementar a aventura. Mas a sua simples dificuldade pode frustrar fácil aos jogadores que esperam algo mais desafiante no jogo. Eu sou o Barmood, e até o próximo Indie Review. Curta Hyperia Games no Facebook e baixe e joque Squared Escape the Castle. Links na descrição.